Na Odonto Clinic, mais do que recuperar seu sorriso, sua saúde bucal, você recupera a sua alegria de viver. Não é mesmo, Santiago? É isso mesmo. Você com sorriso bonito aí, sem dúvida nenhuma, você vai ver, você vai ser muito mais feliz. Então, pra você que tem aí a falta de um dente ou mais, usa aquela tradicional dentadura, quer voltar e ter os seus dentes fixos novamente, poder comer qualquer tipo de alimento, você sabe muito bem, a saúde, ela começa pela boca e o seu sorriso é o seu cartão de visita. Então, ligue agora na Odonto Clinic e marque a sua avaliação. Essa sua avaliação não terá custo nenhum. Ao chegar na Odonto Clinic, você irá tirar aquela radiografia panorâmica que também não terá custo. Basta ligar, você está esperando o quê? Ligue 37417000, Odonto Clinic, aqui da unidade do Guanabara. 37417000, Odonto Clinic. Vem pra cá!